2090 Charlie Lima, TN-12, Curitiba, no Royal Filipe R1. 278, Estreio Federal, obrigado. Boa dia. 2, Curitiba, no handedout, 109-290. Bom dia, 290 Charlie Lima, complete o final da bestemura 100-040-GELF 49, ponto visual, clima já travado. Vai para trás do senhor, ponte da R1, 4, 060-040. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minimums, minimums. Flight slope. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Vamos lá. 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 Vamos lá.